Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das criações e eu tô resolvendo um problema aqui que eu mesmo causa aí só finalizar aqui porque acabou meu hidrogênio mas por pura burrice tá foi por pura burrice eu tinha água disponível tava tudo no esquema caramba porque que isso aqui tá tava tudo no esquema e esse cano aqui não era para ter quebrado e eu não tava puxando a água aí eu preciso puxar água né essa esse cano aqui eu preciso colocar ele aqui também para radiador aqui essa água erradia aqui começa a resfriar essa área aqui eu vou começar a puxar a água lá de baixo também o que acontece quando acaba minha água quando acaba minha água não quando acaba meu hidrogênio quando acaba o hidrogênio a base inteira começa a falhar né e a maior parte da minha energia vem do hidrogênio e se eu não levar água até as até as bombas até aqui as células aí zoa tudo colocar aqui para fechar aqui um petróleo bruto será que eu tenho ainda um pouco não tem mais nada não tem mais nada nem para secar na mão eu tô morrendo de fome aí as bombas param de funcionar os trajes ficam sem oxigênio e assim vai né aí vira uma é um castelo de cartas vai caindo o meu amigo coloca esse petróleo aí para finalizar o finalizar isso aqui logo eles construíram os canos lá embaixo água começou a subir beleza como subir essa água aqui é esse reservatório aqui ele tá aqui à toa né reservatório aqui não tem porque tá aqui o que eu não tem aqui de líquido aqui dentro tem nada vai construir o cano e já põe para desmontar ele e isso aqui eu já posso fechar também não tem mais porque esse aqui tá aberto beleza aí eu tô levando água para lá a zero graus aí essa água tá subindo resfriando aqui ó ó ó lá já tá subindo e resfriando aqui em volta ó ó e aí ela chega aqui em cima na temperatura boa para para ser convertida e já vai resfriando essa parte que tá muito quente e ajuda a resfriar essa porcaria aqui ó tem quatro mil quilos de vapor por bloco aqui dentro aqui ó olha aí que beleza e estragou até meu minha super pressurização aqui ó aí aí beleza começou a voltar para cá agora tem petróleo aqui desmontos aqui e aqui volta a ser bloco e aqui volta a ser bloco e chegou água já chegou tá chegando água suficiente né beleza aí está chegando água suficiente aqui também e eu vou precisar fazer um filtro aqui ó e eu vou precisar fazer outro filtro desse aqui ó a fazer outro filtro desse aqui a este local e ele vai ligar pra cá e provavelmente ele ou é água salgado é água poluída né então eu vou para cá e ele passa direto só a água retorna para cá para ser utilizado aqui nesse sistema ele só vai atravessar aqui eu não quero colocar aqui direto que esse caso de alguma zika esse aqui vai filtrar água salgada e aí esse aqui desce lá para as plantas e aqui eu passo players aqui ó e ligo esse bicho aqui na energia e assim e aí beleza ainda bem que eu tinha reserva aqui de gás natural né tenho seis toneladas de gás natural armazenada ali senão estaria lascado mesmo a mano afundou aqui de novo a água e filha da mãe a isso aqui eu vou deixar assim por enquanto não vou mexer mais nisso aqui não pois eu volto aqui o esquema aqui é trocar essa água de cima por por e por petróleo né e vejo usar petróleo bruto e petróleo usar usar e vejo da petróleo bruto e água usar petróleo bruto e petróleo refinado e aí beleza 500 gramas aí as bombas já vão voltar a encher o hidrogênio o hidrogênio vai voltar a produzir eu tenho água suficiente para isso tem muita água aqui sendo processada aqui dessa água poluída o que não fogo poluída vem para cá e tá perfeito e aí beleza agora que eu preciso aguardar estabilizar de novo o oxigênio aqui dos dos trajes né aguardar dar uma estabilizada que a gente vai trabalhar lá embaixo nas turbinas e aí beleza pronto já voltou a estabilizar aqui o hidrogênio já tá quase um quilo e meio aqui de hidrogênio os trajes lá embaixo já só falta um só para encher os outros aqui desse lado aqui já estão cheio aqui só falta um só tá sem então às vezes alguém vai ficar confinado aqui já tá tudo ok eu coloquei um reservatório aqui para que para eu é armazenar a água que tava começando a ficar mais aqui e depois eu vou ter que entrar aqui dá uma ajeitada aqui nesse pedaço aqui por enquanto eu não posso entrar ainda porque tem muito vapor aqui dentro ó nesse bloco aqui ó tem 24 toneladas de vapor que eu vou ter que esperar eu vou ter que esperar esse vapor aqui é condensar né depois que esse vapor condensar e virar água aí a gente consegue entrar ali mais tranquilo por enquanto eu vou bombear o excedente dessa água aqui para cá porque esse hidrogênio não vai pular para cá porque essa água aqui não vai deixar ele descer tá vendo que tem hidrogênio aqui essa água nunca vai deixar ele descer tem um airlock aqui ó é tá vendo tem água salgada aqui e quando não é água salgada é vapor tá então não tem o que fazer de fazer isso aqui por enquanto mas a a temperatura eu consegui estabilizar aqui agora aqui não vai dar mais problema de temperatura não porque eu tô puxando água gelada lá de baixo então já tô resfriando a subida aqui ó aí então tá tudo já no esqueminha aqui de volta tudo estabilizado outra vez então eu tenho essa fonte de água infinita né eu tenho essa fonte de água infinita fora esse vaporzinho que eu pus aqui embaixo para começar a resfriar essa parte aqui de baixo como eu falei na live vai ser muito mais fácil eu trabalhar com a rocha ígnea com a rocha ígnea do que com magma né porque já tá muito próximo já o ponto de difusão aqui já tá muito difusão não desculpa o ponto de solidificação aqui já tá muito próximo né tá vendo já tá até solidificando tudo aqui então vai ser muito mais fácil solidificar e depois é te retirar essa temperatura do da rocha ígnea ok vamos lá eu cheguei a pegar duas sementes de de flor de seda mas eu sinceramente não sei o que tá acontecendo que as minhas sementes de flor de seda elas estão sumindo e elas não tô indo pra lugar nenhum eu não tenho nada aqui segundo consta aqui tem quatro alocado e zero pendente mas eu não faço a mínima ideia para onde essas quatro estão alocada porque aqui eu nem tenho mais ó era para cá que deveria trazer né eu nem tenho mais aqui o reservatóriozinho aqui eu não sei se eu de repente ó floral nada aqui aqui também não e aqui ó floral nada nesse aqui tem nesse aqui que a floral é mais semente né opa aqui aqui não aqui é terra e aqui floral também não e aqui também não então eu não faço a mínima ideia para onde está indo a semente de 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 flor de seda acho que deve ter dado uma bugada quando eu coloquei para elas comerem semente e eu não faço a mínima ideia do que aconteceu mano mas por enquanto eu vou deixar assim porque eu perdi a semente que veio então não tem mais o que fazer né o reservatório aqui de de gás ácido tá vazio né já condensei todo o gás ácido ele virou gás natural aqui então ainda tenho aqui 5 toneladas ainda de gás ácido o gás é dióxido de carbono tô com 16 toneladas já 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 vou ter que fazer mais um desse reservatório ou começar a transportar esse dióxido de carbono lá para baixo os viveiros aqui estão ok ó tá tá ali minha bolha bolha barulhento ó bolha príncipe bolha densa opa tem uma bolha errada aqui a bolha tá fazendo aqui tá aí ó não vai bater bolinha aqui não ah eles não estão tendo para onde levar os ovos tá depois eu tenho que ajeitar isso aqui eu tenho que tirar os ovos errados de dentro do porque senão eles não levam para lugar nenhum e o ovo acaba eclodindo aqui dentro tá então tem que tirar os ovos errados de dentro então só tem que ficar chocando os ovos referentes a a criação ó bolinha densa já tá nascendo aqui já tem mais uma aqui dentro já tenho duas bolha barulhenta aqui então deu certo né ó tem uma bolha errada aqui também tá vendo ó depois eu preciso fazer isso aqui para tirar os ovos excedentes e mandar para algum outro lugar tudo certo tudo ok vamos tentar dar uma trabalhada aqui embaixo com a parte das turbinas é aqui embaixo ficou muito quente né porque eu tinha magma aqui mas já está estabilizando de novo a temperatura ficou em 140 aqui ó 143 e aqui em cima estabiliza de novo e acaba retornando a temperatura eu quero trabalhar com turbinas aqui ó nessa parte aqui de baixo inteira e aí me sobra toda essa parte aqui depois para transportar o magma que eu já estou solidificando aqui ó vai ficar muito mais fácil de trabalhar com ele sólido e eu consigo transportar ele para cá depois só que eu tenho muito fósforo aqui muita muita coisa errada né então tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui então o que eu vou fazer eu vou fazer blocos de cerâmica e eu vou colocar eles em prioridade 10 eu vou deixar com 3 de altura aqui ó então aqui já é o que é é e é e aqui já é o mano o absalito aqui já é absalito então vou manter o onde é absalito eu vou deixar então vou passar aqui blocos de aqui E esses daqui Aqui também, acho que aqui é tudo Bloco errado Aqui é a Absalita, eu vou manter Essa parte aqui Aqui me atrapalhou Infelizmente esse Neutron vai me atrapalhar Mas deixa ele aí E aqui está protegido Está isolado essa parte de baixo Então não vai me atrapalhar muito Agora vamos lá, prioridade 10 ali Pronto isso aqui Vamos descer essa escada até aqui Vamos trabalhar agora Esta área aqui Os duplicantes vão se machucar? Com certeza Com certeza vão Eu estou, acho que eu vou até tirar Esta daqui E fazer mais uma maca normal Carvinha do óleo Já mata Tá, beleza Chegaram lá embaixo A temperatura aqui Ó O diferencial de temperatura aqui Não está tão grande o suficiente Para que diminua rápido A temperatura da Absalita Pode ver que ele está em 1598 Mas não se engane, tá? Ele está transferindo Se eu voltar aqui depois Você vai ver que esta temperatura Ó, abaixou, viu? Se tivesse mais frio Esse petróleo bruto Se ele tivesse mais frio Essa transferência seria mais rápido Tá? Então, quanto maior Melhor o diferencial de temperatura Mais rápido a temperatura transfere Tá? Tem a troca de temperatura Deixa eu colocar aqui Escavação Prioridade 10 Que eu quero entrar aqui logo Eu quero começar a fechar Esta parte aqui Toma muito cuidado Os meus duplicantes Eles são bem inteligentes E aqui tem areia muito quente Aqui A areia está extremamente quente Ó o diferencial aqui Ó Por quê? Porque aqui tem sal Isso aqui é sal Tá vendo? Sal e magma Praticamente a mesma animação A mesma textura Olha lá Aqui é sal Aqui é magma Acho que o sal É um pouco mais Um tom de vermelho Só acima O sal Ele é um tom de vermelho Mais escuro Mas praticamente Não dá pra ver a diferença Ok? Tivemos dois pequenos problemas aqui Deixa eu tirar isso aqui Peraí Que acertado aqui Tá Aí beleza Tivemos dois pequenos problemas aqui O primeiro foi que tinha uma bolha de sal Aqui embaixo Aqui E ela acabou quebrando É Por pressão aqui E o segundo foi que o meu jogo Crashou duas vezes já E eu não sei Deve estar acontecendo alguma coisa aqui Que está crashando o jogo Mas eu consegui Acho que eu consegui isolar aqui Ó A maior parte Pelo menos eu consegui isolar Eu vou Eu preciso resfriar Essa área aqui Vamos resfriar essa área Apesar de que aos poucos A temperatura vai começar a cair Porque eu estou trabalhando aqui Com Opa Está vazando ainda aqui Não pode ser Porque tem Ih rapaz O sal está Está me zoando aqui Vai explodir aqui de novo Sério? Bastante gás ácido aqui de novo Ah eu tenho já onde Vai quebrar de novo Oh meu filho Não faz isso comigo não Quebrou Ah é bom que esse sal Sobe logo de uma vez E para de me atrapalhar Por causa da pressão Deixar aqui de novo Aqui é sal A textura do sal É praticamente a mesma Do Maikman Acho que o sal Tem um tom acima De vermelho Agora dá certo aqui 400 graus Duplicante aguenta Aqui 600 Pouco Aqui já Começa a ficar complicado Já mas O maior problema mesmo É o vapor O vapor quente Outros gases É como Os duplicantes Eles são feitos De gosma genética É altíssimo A resistência deles A troca de temperatura É bem alta Mas eu acho que agora Deu bom aqui O bloco de cerâmica Que segurou bem Temperatura vai baixando Até esse sal Virar Sal Virar sal Sólido Agora no momento Ele está líquido Ele era gasoso Tinha acho que 8 toneladas De sal Gasoso Então Agora eu preciso começar A resfriar essa área Aqui Eu tenho Se eu não me engano Algumas garrafas Deixa eu ver aqui O que eu tenho de garrafa Aqui Eu tenho que colocar O mod que coloca Fundo aqui Nessa parte Aqui Líquido Deixa eu ver O que eu tenho Tem 79 toneladas De água Disponível A melhor maneira De eu baixar A temperatura Dessa parte Aqui É utilizando Algum líquido Eu posso também Entrar por esse lado Aqui Esquecido disso Aqui eu Consigo ajudar A baixar Essa temperatura Esse aqui fica Aqui vai ser Bloco de cerâmica Em tudo E aí eu consigo jogar Um pouco dessa temperatura Para lá também Mas A maneira mais fácil Mesmo é Jogando água Né Se tivesse gelo Era melhor ainda Eu tenho ali A água Poluída Daqui né Quanto eu tenho aqui 16 toneladas De água E não está tão difícil Não de levar Para lá Eu acho que eu vou Fazer isso aqui Essa água está indo Para a produção De oxigênio Mas eu vou usar ela Para baixar A temperatura ali Porque ela está Menos 10 Essa água Não tem por que Eu não usar Lembrando que ali Eu tenho que baixar A temperatura Porque são as As turbinas Né Engar essa água Aqui dentro Aqui ó No radiador Coloco aqui Uma saída De líquido E mando abrir Essa área Aqui inteira O Bruno Souza Chegou a desmaiar Aqui é tudo sal Sal Aqui Depois eu posso Transformar em saleiro Né Para fazer o saleirinho Vamos acelerar Isto aqui Então É Agora o jogo Não crashou mais Pode me complicar Muito Eu tenho que tomar Muito cuidado Com isso aqui Acabação E aqui Vai para os duplicantes Mentebronca Trabalhar Meu fogo Vai sair Eu ia colocar Aqui as torneirinhas Mas ia demorar muito O duplicante Ia ficar indo e voltando Indo e voltando Vai mano É areia Areia é o bichão Coisa rápida E aqui eu vou jogar Água poluída Que temperatura? Menos 2 Que beleza Ah Escavei demais Aqui Droga E aí meu povo Tá vendo A temperatura Quando está dentro Do gás ácido Como eles estão Dentro do gás ácido Mesmo ele estando Muito quente É A condutividade E o calor específico Do gás ácido Não chega nem perto Do vapor O vapor É muito mais perigoso Nesse sentido Porque o calor Específico do vapor É altíssimo O mesmo da água E aí é um perigo Ficar perto Com os duplicantes Dentro do vapor Acima de 730 graus Mas outros gases Geralmente é tranquilo Geralmente eles Aguentam bastante tempo Vamos gente Aqui ó É Subiu a temperatura Que tinha lá embaixo No fósforo aqui Mas eu não estou usando Esses daqui por enquanto Mas esse aqui Atualmente Na minha É um meio de fortuna Né Pra mim Esse geyser De De lama fria Aqui Pra mim atualmente É um meio de fortuna De 16 toneladas Aqui Pedi a prioridade Do cano Né Aí essa água Vai subir pra lá Pra continuar produzindo Mas mesmo assim Eu tenho a água Salgada aqui Armazenada Tenho aqui uma água Salgada Armazenada E eu acho que Falta muitos ciclos Pra essa fumarola Aqui voltar 65 ciclos Pra ela voltar E eu tenho mais uma Aqui embaixo Que é essa aqui E ela está ativa No momento Ela tem mais 22 ciclos De atividade E ela está jogando Vapor pra cá Só que eu não posso Passar de 200 kg Por bloco aqui Então o ideal Era eu colocar Um sensor de pressão Aqui E toda vez que passar De 200 kg O vapor Aqui nessa área Aqui Eu Fazer uma automação Pra essa água Abrir uma válvula E essa água Ir direto Pra Pra onde Tá cá Isso aqui Está indo lá Para a produção De oxigênio Junta com essa aqui Então eu tenho muita água Disponível Para continuar produzindo O meu hidrogênio Que atualmente Já está com 3 kg Por bloco Então já voltou Ao normal mesmo Vamos dar uma olhada Ali embaixo Se a água Já está pingando Muito bom Olha aí Essa é a ideia Essa é a ideia Agora com essa parte Um pouco mais estabilizada A 600 graus Os duplicantes Já conseguem trabalhar Normal Agora aqui Eu vou trabalhar Com O que eu vou fazer Aqui eu vou ter Uma estação de energia Que ela tem 4 de altura Então eu já fiz errado Já comecei mal Eu vou ter que ter Um espaço aqui embaixo Que eu vou trabalhar Com portas É por isso Que eu estou esperando Resfriar Essa rocha Isso aqui virar Rocha Igna Esse é o motivo Esse é o principal motivo Na verdade Eu perdi a energia Dessa bomba aqui Isso aqui é tudo Feito de amálgama de ouro E a temperatura Aqui está muito alta Trocar esses dois Aqui por Curaços de baixo Ali por enquanto Eu não estou usando Aí beleza Estou de bola Agora vamos usar Algumas medições Aqui Então A minha estação De energia Ela vai ficar No centro Então o centro É aqui Consigo pôr ela aqui Se eu tirar Dois blocos Aqui Ponta Desmonto Temperatura aqui 500 Ok 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 Beleza A turbina aguenta Essas temperaturas Tudo né Ela não aguenta É trabalhar Acima de 100 graus Vamos trabalhar Aqui com o ferro Mesmo Uma Duas para cada lado Colocar Colocar essa saída De ali No lugar Onde eu posso pôr Aqui que não vai me atrapalhar Olha como a água é Olha o que ela está fazendo Estava mil graus Aqui dentro Cadê a estação 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 de energia Boa Vai dar um certo trabalho Viu Mas vai valer a pena Trabalhar aqui embaixo Hum Espera aí Porta Neutrônio aqui Pode ser que ele me atrapalhe Um pouco Mas pelo menos Vai caber as duas portas A porta embaixo Com o sensor De temperatura Para a porta fechar Para eu controlar Vou desmontar Isso aqui Dar esse cano Para cima Está com 4 de altura Aqui Eu não preciso Para fazer O que é que eu preciso Aqui Não preciso de nada Só preciso da porta E Cadê A porta Pode ser essa aqui Mecanizada E a energia Vai passar por aqui Por cima É só para dividir Espaço E aqui vai caber Mais Uma Duas Três Quatro Não dá Droga Do outro lado Ficou a mesma coisa Espero que sim Vai mais uma turbina E uma Não tem um espaço Uma Duas Três É isso mesmo Porque aqui Me atrapalhou O neutrônio também E não seria 4 e sobra Dois espaços Não é isso mesmo Dia da mãe E aqui Eu coloco Mais um Mais uma Estação de energia E Olha Por causa desse Neutrônio aqui Não dá para pôr aqui Mas vou ter que pôr aqui De qualquer forma Sai Essa porta Vem para Cá Aqui eu coloco A junta Pega o watch Trajunta aqui E essa outra turbina Aqui Ah, está ficando legal Já está Visualmente agradável Você vai ficar aqui E infelizmente Tem neutrônio ali E você vai ficar aqui Mas tudo bem Tudo bem Tudo Aqui E Mais uma junta Aqui Mais uma junta Vai levar a eletricidade Até lá embaixo Por esse cabo Assim Não esquece Que depois Tem que trocar Todos esses cabos É Ah, eu tenho que Passar o cabo Até a outra ponta Perligar os dois lados Produzir por igual Pronto Aí Temperatura Baixando Eu vou ter que jogar Muita água Aqui Eu vou manter Os absalitos Eles são ótimos Aqui nessa posição Onde eles estão Para mim Está perfeito Estão segurando Toda a temperatura O bloco de cerâmica Já aumentou 1,3 graus Desde quando foi construído Esse aqui Não aumentou nada Os blocos adiabáticos Eles sobem Temperatura Mas demoram Um pouco mais Muito bom O que eu fiz aqui É que isso aqui Eu tenho que tirar A descida Ela vem até Essa reta Aqui Cerâmica Continua descendo Absalito 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 Beleza Um bloquinho De cerâmica Aqui Vou prioridade 10 Nisso Vou montar Esse aqui Prioridade 10 Também Sai Sai Cada Vem até Ela já está Até aqui Perfeito Perfeito Aí eu ganho Acesso Para essa área Aqui Aqui não precisa Ter pressa Era só fechar Aqui embaixo Vai dar um Trabalhinho Eita Vai ser Para o próximo Episódio Trabalhar Essa área Aqui embaixo Nossa Não sei nem Como eu vou Entrar aqui Eu já tenho O cano Já Para resfriar Essa área Ele está aqui Já no esquema Aqui Apesar que Só tem Uma tonelada Agora Fazer Aqui Porque Senão Ele para De puxar A água Fazer Os dois Aqui De Piaço Ele para De puxar Essa água Mas Aqui A gente Vai produzir Muita Energia Com isso Aqui Muita Energia Mesmo Beleza Se vê No próximo Episódio Valeu Falou É isso Aí pessoal Se você Curtiu Não esquece De deixar Aquele Like Se ainda Não é Inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas Redes Sociais Aquele Abraço E até O próximo Vídeo